A primeira e segunda instâncias da Justiça do Trabalho de São Paulo negaram o pedido do escritório que entrou com recurso contra a decisão de transferência do excedente do depósito recursal de um processo para outro já em execução, fase em que deve ser efetuado o pagamento do que foi determinado pela justiça. O escritório não concordou com a decisão do juiz de transferir o valor do depósito recursal de uma ação para outra, por isso recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Depois de analisar o recurso, os ministros da subseção 2 especializada em dissídios individuais negaram provimento ao recurso, por entender que não houve ilegalidade no procedimento determinado pelo juiz. O juiz, ao assim proceder, não apenas age no campo amplo da legalidade, mas ao contrário, está buscando na execução efetividade para garantir o seu sucesso no menor tempo possível. No caso específico, quando o saldo da execução, existindo o saldo, a sua excelência, ao transferir para a saldo da execução em outro feito, está agindo dentro desses limites constitucionais estabelecidos.